Instabilidade, dificuldade de acesso, filas grandes para poder jogar. Xcloud, será que vale a pena assinar agora? Oi, eu sou a Raquel e sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje eu quero conversar com vocês honestamente, dar a minha opinião, a minha experiência de como é que está esse serviço bem recente, que foi lançado em 30 de setembro de 2021, do Xbox, da Microsoft, chamado de Xcloud, que nada mais é você jogar nas nuvens. Você não precisa de um hardware específico, de um PC ou de um console, para poder jogar jogos de nova e antiga geração. Basta você ter uma internet e algum dispositivo, seja ele um móvel ou seja ele um computador. Laptop, desktop, tablet, coisas nesse sentido. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você é o seguinte, esse é um serviço que ainda está em beta, tá? Até quando você acessa a própria home, seja ele via desktop ou pelo aplicativo do Xbox, você tem lá escrito em alto bom tom que está em beta. Quando você acessa os jogos e você vê lá aquele foguetinho chato, nildo, está escrito que está em beta. Então, um ponto a se considerar. E se não me engano, até final do ano, desse ano de 2021, né, dezembro, eles falaram que vai ficar em beta. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro. A gente está, sim, com estabilidade. Eu tenho sentindo muita estabilidade no serviço, mas ele está em beta, então a gente tem que dar um desconto. Mas aí, você tem que pensar também em outras coisas. E o principal ponto que você tem que pensar, não é o teu hardware que você vai usar, você tem que pensar também porque existem compatibilidades. Mas você tem que pensar principalmente na tua internet. O sistema do cloud, qualquer cloud, é acessar pela internet. Você não precisa ter, né, o melhor PC do mundo, você não precisa ter o melhor celular do mundo para poder jogar, nesse caso aqui. Mas você precisa ter uma internet razoável, para boa, para poder acessar os jogos e poder se divertir online, tá? Esse é o principal ponto. Eu, durante vários testes aqui, em diversos dispositivos e diversos horários, senti que quando a internet oscilava um pouquinho, a minha internet é muito estável. Ela normalmente acontecia o quê? Durante o jogo. A qualidade do jogo caía, algumas vezes até bastante, mas eu consegui jogar. Eu consegui me manter jogando ativamente por conta desse drop, né, da qualidade da imagem. E essa é a coisa mais importante que você precisa se lembrar, tá? De tudo que você precisa ter, o mais importante é a internet. E o mínimo são 10 megabytes por segundo, com conexão Wi-Fi ou cabeada de 5 Hz. Essa é a recomendação. De qualquer forma, eu fiz teste aqui na minha casa. Minha casa tem uma internet que não é fibra ótica ainda, porque eu moro no Rio de Janeiro, Zona Sul, mas não tem. Fazer o quê? É de 120 gigas de download e 30 de upload. E eu testei tanto com 2.4 Hz quanto 5 Hz e funcionaram muito bem enquanto cabeadas. É, então é super importante você ter isso em mente. Esse é um ponto mais importante. Se você não tem essa requisição mínima, bom, você vai ter que pensar muito para poder assinar esse serviço. Essa é a conexão de velocidade de internet mínima para você poder acessar de forma qualitativa, tá? Quanto melhor a tua internet, você vai estar na frente de outras pessoas. Então ele vai sim priorizar. E tem outras coisas também para você poder acessar aí e jogar via cloud. Outra coisa também que eu tenho percebido, que eu li fóruns e vi pessoas falando, é que quanto mais longe você está dos grandes centros urbanos, quanto Rio e São Paulo, mais difícil fica para você acessar. Isso porque os servidores, até onde eu saiba, deixa aqui embaixo na descrição, me corrijam, por favor, tá? Te peço, me corrijam se estiver falando besteira. Os servidores estão aqui no Rio, estão em São Paulo, estão aqui, tá? Nos grandes centros urbanos. E isso acaba dificultando para quem está mais longe e tem mais dificuldade para acessar, né? Então tem esse ponto também. A minha experiência, vamos lá. Eu tive durante vários dias a possibilidade de jogar e eu testei. De manhã, eu testei. De tarde, eu testei. De noite, eu testei. Eu testei à noite. Confesso que eu não testei ainda de madrugada, porque eu estou com horários muito complexos de trabalho, coisa nesse sentido. Então, estou preferindo dormir, né? Alguém tem que dormir. E nesses horários, eu tive sim uma experiência melhor quando eu estava em horários que eram fora do pico, sabe? Horários pela manhã ou horários intermediários, tipo de tarde, que as pessoas não estão jogando porque elas estão trabalhando, elas estão na escola, elas estão vivendo a vida delas. E eu percebi que quando chegava às sete da noite, adiante e finais de semana, muito mais dificuldade para acessar. Obviamente, mais pessoas acessando, porque são os horários que, em geral, as pessoas não estão trabalhando, não estão na escola, não estão no serviço, coisas nesse sentido. Mas aí, não faz sentido você ter o serviço, né? Porque se você só pode ir nesse horário e o único horário que você pode, ele não funciona, bom, não vai funcionar para você, certo? Ele tem que funcionar qualquer horário, independentemente de ter picos ou não. Então, eu tive dificuldade, tá? O serviço, desde que eu estou gravando hoje, no dia 19 de outubro, e desde que lançou, que foi lançado no dia 30 de setembro, ou seja, 20 dias já, no serviço lançado oficialmente no país, eu não consegui uma única vez, uma única vez usar pelo celular, tá? Não tenho Android, testei sim pelo iPhone, testei pelo iPhone 12, testei pelo iPhone 10, inclusive tentei pelo iPhone 6. Ele entra, ele vai tudo bonitinho, aí quando entra no jogo, fica infinitamente naquele foguetinho. E não passa. Isso quando você entra no jogo da Crash. Eu nunca nem vi o jogo no celular, tá? E a minha experiência, a única experiência boa que eu tive, foi usando o computador, seja ele o meu PC, ou seja ele o meu Mac, né? O computador da época, que eu também tenho aqui. E cabeado, tá? Essa foi a grande diferença para mim. O meu Wi-Fi, é um Wi-Fi bom, é um Wi-Fi bom. Eu tenho, enfim, um roteador específico para os meus celulares, né? Para iPhone, enfim, tem coisa da Apple aqui para poder ajudar, com um roteador bom. E ainda assim, não funcionou. Eu não consegui usar no meu laptop também, né? Que eu testei eles, sem cabo. E quando eu acabei aí, funcionou. Então assim, esse é um outro ponto também. Se o seu único dispositivo é um celular, e a sua internet não é lá dessas coisas, Olha, honestamente, eu, Raquel, não assinaria, tá? Porque está instável ainda, eu sei que a gente está em, eles ainda estão em beta, então ainda está com esse problema, sim. Mas é frustrante. E por mais que você vá lá, pague 5 reais na sua primeira vez que você vai utilizar o serviço, porque você tem que assinar o Game Pass Ultimate, bom, você vai acabar gastando esses 5 reais à toa, porque você vai ter dificuldade para acessar. Especialmente, se você estiver usando via celular. Que eu acredito que seja a maioria das pessoas que vão querer utilizar esse serviço, né? Porque eu sei que a maioria das pessoas não tem um computador e muito menos um console, né? Senão elas estariam jogando no console, eu não iria usando esse serviço. Honestamente, esse serviço, para quem tem um PC, para quem tem um console, é um quebra galho, tá? Se eu quiser acessar um jogo durante alguma coisa, algum lugar que eu não esteja perto desses meus hardwares que são para jogar. Se eu tenho, bom, honestamente, eu vou fazer vídeo para vocês, coisas nesse sentido. Mas se eu quero jogar, 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 eu vou acessar no meu PC ou vou jogar no meu Xbox ou no meu Playstation, que eu também tenho. Então, é isso. Esse produto é para quem não quer ou não pode se dar ao luxo de comprar um computador para comprar um PC, um, perdão, um computador ou um console. Essa é a realidade. É um serviço bom, é um serviço que vai trazer muita acessibilidade para as pessoas e ele tem um futuro brilhante. Mas, pela minha visão, pelo que eu venho experienciado nesses últimos 20 dias aí de teste, não está aquém de você para gastar o teu dinheiro. Eu não assinaria. Porque eu, Raquel, estou com dificuldades de acesso. A minha opinião é essa, a minha experiência. Eu não consegui acessar pelo celular, eu só consegui acessar via cabo e eu tenho computadores bons, eu tenho internet boa, né? Então, assim, não deu, infelizmente. Eu sei que tem outras pessoas, outros youtubers, também que eu estou vendo aqui vídeo, né, gente, no YouTube, até para a gente poder se basear, para ver se a experiência está a mesma. E tem gente que está com experiência boa. Bom, e, infelizmente, eu não tenho, eu não tive essa mesma sorte. Não sei se também, porque eu usei iPhone e, mal ou bem, né, a gente tem que acessar via navegador, é experiência via aplicativo, né, usando Windows ou usando Android. Sim, é diferente, é uma experiência, não é uma experiência completa, é diferente quando você acessa por um acessório da Apple, né, por um dispositivo da Apple. de qualquer forma, tem que funcionar, independente do meu sistema que eu estiver usando, da plataforma que eu estiver usando, né, tem que funcionar. E é isso, meu resumo, se você tem uma internet que não é tão boa assim, né, como eu falei, o requisito dos mínimos, olha, honestamente, espera mais um pouco, tá, porque eu acho que você pode sim sofrer muita instabilidade, você se frustrar e gastar dinheiro à toa. Então, eu, na sua posição, eu não gastaria esse dinheiro e não usaria agora esse serviço. Agora, se você já tem uma internet boa, você consegue jogar via cabo, né, cabeada, cara, você pode jogar de boa, até porque você não precisa de um PC ultra power para poder jogar, mas você tem acesso à internet e tem um requisito mínimo ali, né, que eu vou deixando até aqui embaixo um link na descrição do site oficial da Xbox para você poder ver bonitinho, né, porque aí não tem erro, é o site oficial, eles estão falando lá, tudo bonitinho, então, o melhor lugar para você pegar as informações, é lá. E é isso, gente, essa é a minha opinião, essa é a minha experiência, se você tem uma experiência diferente, se você está tendo uma experiência positiva, deixa aqui embaixo nos comentários, e se você está tendo uma experiência negativa também, também deixa nos comentários, é super importante você deixar, porque assim, você ajuda as pessoas, você ajuda com a tua experiência a outras pessoas a definirem se elas vão ou não escolher esse serviço, tá, é isso, eu vou ficando por aqui, se vocês gostaram desse vídeo, faz o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para poder toda vez o YouTube, teoricamente, te avisar que tem vídeo novo aqui no canal, me segue nas redes sociais, porque eu aviso por lá também quando tem vídeo, fora que eu falo outras coisas por lá que eu não falo aqui, eu acabo tirando mais dúvidas de vocês no dia a dia, porque é mais fácil, né, do que sentar, gravar vídeo, editar, enfim, isso é muito estudo, e é isso, eu estou me resculando muito porque eu quero que vocês olhem a minha unha porque ela é muito bonita, então ela chama atenção, e é isso, até o próximo vídeo, um beijinho, tchau, tchau, tchau,